Um abatimento, uma queda, uma baixa de guarda e o adversário se aproveitou, o adversário fazendo o terceiro gol, se sentiu muito mais tranquilo, movimentou mais, arriscou mais e nós na ansiedade, na pressa, na torcida apertando, a gente ou corre demais e corre errado ou cerca demais para não ser envolvido. Então quando isso acontece você fica numa situação, numa expectativa de que haja uma recuperação emocional muito rápida, eu acho que a feitura do segundo gol de uma certa forma deu isso, o São Paulo administrou depois com muita gente caindo no campo, ou seja, um time experiente, quebrou essa possível reação em relação a tudo isso, o árbitro também eu acho que deu pouco acréscimo, mas é justificativa, de qualquer forma a gente precisa estar tirando aquilo que foi de bom, eu acho que houve coisas boas, não dá uma importância muito grande aquilo que aconteceu como fatalidade ou erro, o que quer que seja, para que a gente consiga tirar disso tudo alguma coisa favorável e positiva para que a gente leve para o Rio. Sérgio, você já falou a respeito do que foi a partida, você já falou a respeito de como pretende trabalhar o grupo, mas queria que você falasse agora o que é que você imagina de impacto que essa derrota da forma que foi um time jogando bem possa ter de impacto negativo ou positivo para o seu grupo, o impacto que o resultado pode trazer. A gente precisa encontrar coisas positivas porque fomos nós que proporcionamos isso, de um jeito ou de outro justificando uma situação ou outra, mas tudo o que aconteceu foi movido pelas nossas escolhas, por aquilo que o jogo nos mostrou. apaga-se isso, como se apagou a vitória, porque ainda falta um processo na competição que a gente precisa melhorar o nosso ritmo de jogo durante toda a partida, melhorar a atuação, melhorar o resultado, intensificar mais tudo aquilo que a gente precisa, dentro do possível, procurar sempre apresentar alguma coisa, variar um pouquinho mais a bola, ter uma dinâmica melhor, ter mais confiança para jogar, se valorizar para caramba numa ocasião como essa, porque às vezes a autoestima vai embaixo. Então, se nós proporcionamos isso tudo, nós precisamos encontrar uma maneira de readquirir isso de uma maneira positiva, é o que vai se fazer e a partir de agora assimila-se o golpe, se faz algumas reflexões e a gente precisa encontrar uma maneira positiva de fazer essas reflexões para que a gente consiga ter o resultado imediato, positivo, com uma melhora de atuação e amenizar a margem de fatalidade, que de um jeito ou de outro, falta de concentração ou não, autoconferência ou não, elas aconteceram.